fazer algumas imagens aqui galera da feira livre de cajueira aqui rapidinho vidinho curto pra vocês mostrar um pouco aqui da feira livre de cajueira é vidinho curto rapidinho pra vocês entrar e assistir sem dar trabalho meu amigo Clodes um abraço pra você aí em Londres tá certo um abraço pra minha amiga Jane também um abraço pra minha amiga Beatriz rapidinho vídeo vídeo de passagem é isso aí meu amigo ó aqui de passagem rapidinho mostrando pra vocês ó E aí ó e Rame de primeira qualidade e aí 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 aqui feira livre minha gente, rapidinho aqui ó, para você, não, não, não aqui feira livre gente ó, aqui tem tudo em abundância, só falta dinheiro para poder o pessoal comprar de tudo um pouco tem aqui, tá vendo? Riguinho rápido para vocês, meu amigo Givanil, florescolhida, muitas abelhas, o nosso amigo Cosmo, galego de Mangueira também, meu amigo Gilmar, Projeto Jaíba, em Minas Gerais, aqui ó, depois eu falo com você viu, que eu estou trabalhando, aqui é meu emprego ó, viu? aqui ó, inhame, batata, macaxeira, tem de tudo, a macaxeira, macaxeira gigante ó, aqui ó, meu amigo Jefferson Humberto Drone, um abraço para você, bom dia, aqui tem de tudo aqui ó, aqui é um vidinho rápido aqui de passagem aqui na feira, só passando e mostrando as coisas naturais, olha o tamanho do abacaxi ó, ô moça, desculpe viu? aqui ó, e aqui gente, é na feira, o pessoal está trafegando, desse jeito, olha aqui, feijão de corda, vocês que gostam de feijão de corda, olha que maravilha, aqui também tem banana, banana bonita, olha aqui, banana maçã também ó, inhame, tem de primeira qualidade, olha o tamanho dos inhames, olha ó, e aí meu amigo, beleza? beleza? forte e firme, graças a Deus, não, está no YouTube, é, um pouco da vida no campo, vai lá, vai lá, viu? aqui ó, aqui nós tem melancia também, aqui tem pinha também, as abelhas já estão fazendo mel, olha, da pinha, olha aqui, que coisa linda, olha as abelhas como está, que é pinha, que é pinha de primeira qualidade, até as abelhas já estão tirando um pouquinho do mel, que é doce feito mel, olha aqui, mamão também ó, primeira qualidade, aqui mais também ó, melancia, melão, olha a melancia como está linda, olha, galera, só não estou perguntando o preço hoje, porque esse vídeo é rapidinho, olha, eu estou passando por aqui, está certo? aqui tem mais, olha, um abraço para meus amigos, todos vocês, onde quer que estejam, olha, e aqui está chegando o final da feira, aqui é o final da feira, feira livre, olha, termina por aqui, a feira, e começa aqui também, vendo? Feira livre de cajueiro, e aí meu amigo? Beleza, aqui, mais melancia aqui, ali tem mais inhame gigante, então é isso galera, é desse jeito, A minha amiga Nete Rabelo, um abraço para você Nete, você está aqui no vídeo também, viu? Nete Rabelo, a minha amiga, a minha amiga Lindalva também, na Paraíba vai meu abraço, meu amigo Capa de Grude, olha aqui mais melancia, meu amigo Zé Luiz, Capa de Grude, um abraço para você, que aqui o que a gente vai lembrando, a gente vai falando, aqui é pimenta, mais melancia, por aqui também tem mais, tem, 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 aí, beleza meu amigo? Aqui machixe, tem machixe, tem como machixe, não, machixe é muito bom, tem muitas energias, banana, tá vendo? Desse jeito, Então é isso gente, Feira Livre de Cajueiro, fazendo esse trabalho aqui para o canal, um pouco da vida no campo, se inscreva no canal, comente e compartilhe, bom dia, bom dia, um abraço a todos, e tamo junto, meus amigos. Tchau, tchau, tchau.